Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Arilmar. Pessoal, vamos lá para a nossa aula de número 4, que é a terceira parte de Transformadores, ok? Eu sou o Professor Arilmar, Mestre em Engenharia Biomédica, e sejam todos bem-vindos. E se você está aqui, é porque você quer aprender um pouco, certo? Então vamos aprender, curtir essa aula. Se tiver alguma dúvida, pô, entre em contato. Vai ser legal pra caramba, a gente vai resolver todos os assuntos. Tudo bem? Curte aí, dá uma ajuda para o canal. Te agradeço muito. Então vamos lá, vamos lá para a aula. Vamos lá, vamos começar a nossa aula número 4, a nossa playlist, a aula número 4, hein? Só que agora é a terceira parte de Transformadores. O que vai ser abordado na aula de hoje é ensaio em curto-circuito, índice de desempenho, conexão, série paralela, transformador, tudo bem? Vamos lá. Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que fazer essa pequena revisão aqui. O que é ensaio em vazio e em curto-circuito? Bom, aqui eu tenho as perdas do núcleo, né? E aqui as perdas referentes ao fluxo magnético. Aqui a corrente do cobre núcleo. E aqui as perdas do enrolamento, beleza? Tem que lembrar desse detalhezinho. O cálculo é muito simples, né? O resultado equivalente aqui é o R1 mais A ao quadrado R2 e a impedância X1 mais A ao quadrado X2. Bom, feito isso aqui, ensaio em vazio. Espero que você entenda esse texto aqui. Quando o transformador opera em vazio, a corrente do secundário é nula e, portanto, a corrente no primário é igual à corrente do citação. Ao aplicar a tensão de entrada nominal, a potência ativa de entrada corresponderá à perda de núcleo. Ou seja, nesta situação, eu vou colocando o ensaio em vazio. Então, como eu não tenho carga, eu vou eliminar essa parte que aparece X. Tudo bem? Vou ficar somente com o núcleo. Somente com o núcleo. Bom, então, no ensaio em vazio, o enrolamento secundário é deixado em aberto, como estamos colocando aqui. A tensão nominal é aplicada no enrolamento primário e a tensão, corrente e potência de entrada são medidas. Ó, como é que eu vou pedir esses três caras? Por um voltímetro, por um amperímetro e por um wattímetro. Com esses valores, calcula-se o valor tanto da resistência do cobre quanto do XM. Bom, aí veja bem, em laboratório, o ensaio em vazio é usualmente realizado do lado de baixa tensão, devido à disponibilidade de fonte de tensão. Simples. Então, nessa situação, a gente vai usar para fazer em vazio, utilizar o lado de baixa. Ok? O lado de baixa. Lembrando que esta parte aqui ela é desprezada. Por quê? Porque eu não vou ter a carga. Bom, e aí para calcular isso, o que a gente faz, professor? Simplesmente, vamos lembrar daquelas equações. Quais equações? Esta. a potência ativa vai ser a tensão do vazio ao quadrado dividido pelo RC. Portanto, a tensão no vazio ao quadrado eu consigo verificar pelo voltímetro. E a potência no vazio eu consigo fazer com esse instrumento que é o voltímetro. Então, tendo esses dois resultados, eu consigo calcular facilmente o RC. Muito simples, não? Agora, para calcular o XM, observe. Se a potência ativa é calculada assim, eu posso muito bem verificar a potência aparente. A potência aparente vai ser o V do vazio que é calculado pelo voltímetro e vazio que é calculado pelo amperímetro. Ok. Mas para calcular esse XM eu preciso pegar o V vazio ao quadrado dividir pela potência reativa. é claro, a potência reativa eu posso calcular por esse valor que eu fiz esse cálculo com os instrumentos e a potência ativa que foi feita também pelo meio dos instrumentos que é o do quatímetro. Feito essa subtração aqui eu consigo o quê? Conseguindo o quê? Que é a potência reativa e tendo a tensão ao quadrado do vazio eu tenho meu XM essa impedância. Simples, não é? Muito simples, muito simples. Vamos para frente. Agora vamos fazer um ensaio em curto-circuito. Qual é a diferença? Agora o curto-circuito é quando o transformador opera em curto-circuito a corrente de excitação é significativamente menor que a corrente do primário e no secundário. Portanto, o ramo de excitação pode ser desprezado. Quem é esse cálculo? É a parte do núcleo. Ou seja, ao aplicar uma tensão que resulte na corrente nominal a potência ativa de entrada corresponderá às perdas do cobre. Hum... Então essa parte do núcleo aqui eu vou desprezar. Ah... Estou começando a entender, professor. Então quer dizer que quando faz a vazio só verifica o núcleo. Beleza. E quando se faz em curto-circuito despreza o núcleo? Isso, aluno atento. Muito bem, muito bem. Veja só. Com essa situação o que eu vou fazer aqui? Observe. Eu vou ter no ensaio em curto-circuito o secundário é deixado em curto-circuito e a tensão de entrada é ajustada até obter o valor nominal de corrente. Com as medidas da tensão a corrente de potência de entrada calcula-se os dois caras que eu preciso o R equivalente e o X equivalente. Aí veja só em laboratório o ensaio em curto-circuito é usualmente realizado no lado de alta tensão. Alta. Certo? O que era feito lá em vazio? No lado de baixo. Agora, quando é curto-circuito usa o lado de alta. Tá bom? Devido aos menores níveis de corrente porque quando eu tenho maior corrente menor tensão menor tensão maior tensão menor corrente é sempre o inverso. Ok? E aí o cálculo será feito dessa maneira. Veja só. Parecido, né? Agora, por que que foi utilizado aqui o I ao quadrado? Por conta das correntes. Eu vou ter que utilizar o lado de alta. Então, é mais coerente utilizar esse amperímetro no lado de alta pela o atímetro aqui em curto. Divide-se pela raiz e encontra o R equivalente. Perfeito. Agora, para calcular o X equivalente o que que eu vou fazer? A mesma situação, a mesma equação. Pessoal, era a mesma equação. Consegue ver que a potência aparente ela é produto, né? Da tensão de curto pela corrente. portanto, a potência reativa, o que é o que? Eu vou achar por essa situação onde eu tenho todos os valores que foram calculados e medidos. Medidos a potência ativa, a potência reativa vai ser calculada pela subtração desse produto. Portanto, eu vou encontrar facilmente o valor do X. Legal, né? É simples. Simples, simples, simples. Agora, vamos lá para o índice de desempenho. A forma de se descrever o desempenho de um transformador depende da aplicação para a qual foi a época digitada. Fato. Veja só. Para que serve um transformador de abaixador, aumentador? Posso colocar em paralelo? Posso colocar em série? Posso colocar o secundário em série e o primário em paralelo? Posso fazer isso? A gente vai verificar agora. Então, para aplicação de circuitos de comunicação e de instrumentos, a resposta em frequência é um dos pontos de maior importância. Porque eu tenho que saber exatamente qual é a resposta de cada frequência. Por outro lado, para transformadores de potência, a regulação de tensão e o rendimento são os desempenhos de grande importância. de regulação de tensão e o rendimento. É interessante ter um rendimento. Interessante ter a regulação de tensão. Mas é também interessante saber qual é a frequência de cada um transformador. Então, veja só. Esse índice de regulação, olha só, devido ao fato de que um transformador real apresenta impedâncias internas em série, a tensão de saída varia de acordo com a carga e é manter a tensão de entrada constante. Beleza, olha só. Você consegue ver essa equação aqui embaixo? que o V2 menos o V2 carga nominal dividido pelo V carga nominal multiplicado por 100% é exatamente o reg. Quem é esse reg? Regulador de tensão. agora, olha só. Se eu coloquei em vermelho aqui, inclusive, olha. O transformador ideal se reg é 0%. Fato. 0%. Mas não estamos mais trabalhando com... Eu estou na frente, né? Perdão. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu aparecer aqui. Aqui eu fiquei na frente, né, gente? Perdão. Então, a regulação de tensão para carga nominal é uma quantidade em uma quantidade para comparar tensão de saída do transformador operando em vazio com a tensão de saída do transformador operando em carga nominal. esta regulação de tensão não vai ser maior do que 100%. Não vai ser maior do que 100%. Por quê? Observe aqui, olha. Olha este gráfico. Que loucura, né? Eu quero que primeiro você veja o seguinte. Se você tem uma carga indutiva, esta regulação de tensão vai ser maior que 0%. Se for carga capacitiva, pode até ser negativa. Pode até ser negativa. Com carga resistiva, ele vai ser maior que 0%. Menor do que carga indutiva. Por quê? Olha só. Vamos começar pelo vermelhinho aqui. Observe este gráfico vermelho e verifique que esta, este V1, ele dá neste ponto em relação àqueles mesmos vazores que fizemos com essa, esse produto aqui da resistência equivalente 2 e a corrente 2 tem que ser paralela à corrente 2 com um atraso de 90 graus x2 encontro esse valor V1 sobre A2 que é de acordo com se ele é aumentador ou abaixador. Quando eu pego carga resistiva eu verifico este ponto azul. não tem ângulo nenhum aqui. Observe. Não tem ângulo de atraso ou atrasado ou adiantado. Quando eu pego a carga de capacitiva já tem este valor de 90 graus em relação a esta corrente. Então, esta aqui tem 90 graus negativo do indutivo enquanto que o capacitivo ficou 90 graus positivo. Certo? Bom, então, esse V1A em cada uma dessas posições vai ser o valor de V2 mais esse REQ I1 I2 J X RQ I2 I2 E você consegue ver aqui nessa posição. Beleza? Tudo bem, gente? Vamos lá. E aí, devido ao 4 de que um transformador real apresenta perdas, a potência ativa de saída é menor que a potência ativa de entrada. Verdade. Então, a potência de saída dividida pela potência de entrada, quem é a potência de entrada? É a saída mais as perdas. A saída mais as perdas. As perdas estão onde? Ou no núcleo ou no cobre. E nos dois, na verdade. No núcleo e no cobre, né? Então, dessa maneira, a potência dissipada pelo resistor é do cobre e a potência dissipada pelo resistor RC é do núcleo. Lembrando, vou voltar aqui, ó. Opa. Voltando. RC ou seja, RC do núcleo e REQ do cobre. Do cobre, dos enrolamentos do núcleo perromagnético. Ok? Então, para descobrir esses detalhes, a gente tem que fazer os testes. Então, vamos pensar nos testes aqui. Testes de identificação de bobina e de polaridade são fundamentais quando se considera a maneira pela qual os enrolamentos múltiplos de um transformador ou vários transformadores individuais podem ser ligados. E a gente vai fazer vários tipos de ligações, tá? Paralelo com paralelo, série com série, paralelo com série, série com paralelo, vamos misturar tudo. Bom, para ligar o enrolamento em paralelo, os mesmos devem apresentar a mesma tensão em polaridade instantânea. Olha só, enrolamento de mesmos polaridade em série soma das tensões. Enrolamento de polaridade oposta em série diferença das tensões. Certo? Então, quando eu tenho a mesma polaridade, somamos. A mesma polaridade inversa em série diferença, ou seja, subtraio. Aí você vê aqui, esses dois têm a mesma polaridade, eles estão enrolados da mesma forma. Só que, para identificar, como é que eu faço para identificar essas polaridades nas bobinas. Veja só, bobinas enroladas no mesmo sentido apresentam a mesma polaridade. Fato. Ao examinar o transformador, pode-se observar em um enrolamento de alta ou de baixa tensão. é difícil ver o sentido. Para alta tensão, observe aqui, está escrito, bobinas são mais finas, as bitolas são mais finas, enquanto que no enrolamento de baixa tensão, as bobinas são mais grossas e as bitolas dos fios são maiores. Então, é fácil identificar. Agora, como que eu identifico a polaridade? Usando um desses dois métodos, pessoal, método de corrente alternada ou transformador padrão. Eu tenho dois métodos. Dois métodos. Vamos a eles? Primeiro. Primeiro, a gente vai fazer um método de corrente alternada. Dá uma olhada só. Com a chave na posição, vou usar esse voltímetro, com a chave na posição 1, média tensão aplicada ao primário. Com a chave na posição 1, média tensão primária somada com a tensão secundária. Então, olha só. Se eu tenho aqui, eu não sei a polaridade deste. Não tenho ideia. Mas se eles estiverem com a mesma polaridade, mesmo embalar, os enrolamentos estão na mesma polaridade, assim que eu fizer esta ligação aqui, ligando no primário, você vai verificar esse voltímetro. Se esse voltímetro for maior que a tensão desse primário que foi colocada no seu transformador, então ele tem a mesma polaridade. Caso contrário, polaridades diferentes, ou seja, o V2 vai ser menor que V1. Certo? Então, uma polaridade, V1 maior que V2. Polaridade diferente, V1 menor que V2. Esse é um método muito simples, fácil de fazer, dá para fazer em laboratório, inclusive. Existe um outro método, que é o transformador padrão, que você vai conhecer. Isso aqui é o seguinte, aqui eu já conheço e eu tenho que fazer isso e conhecer cada detalhe desse transformador, tá? Não pode ser um transformador desconhecido. Eu tenho que, de fato, conhecê-lo. Se eu conheço esses dois transformadores, esse transformador aqui, e ligar ao primário, ligar o primário, e essa saída do primário, no primário, secundário, secundário, e bota um voltinho. Se ele der igual a zero, aproximadamente igual a zero, significa o quê? Significa que ele é de mesma polaridade. Ah, beleza. Mas caso ele seja ligado da mesma maneira e ele deu o dobro, o dobro do V2, peraí, sabe o que significa isso? Significa que tem polaridades diferentes. porque eu dobrei a, a, que foi dobrado a tensão, né? Veja só. A ligação aqui, foi por duas vezes. Tudo bem? Beleza. Agora vamos pôr umas conexões diferençadas aqui. Legal. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho em série, isso aqui está em série, sem e sem. Se está em série, lembra? Em série, soma em paralelo, subtrai. Olha só. Transformador de em série com a mesma polaridade, a mesma polaridade em série, soma, polaridades diferentes em série, subtrai. Então, este aqui, mesma polaridade, 100, 100, 200, 10 e 10, 20. Este aqui, está em polaridades diferentes, série em série, ou seja, 200 e 0. Agora, é brincadeira, né? Vamos lá. Qual a necessidade disso aqui, pessoal? Qual a necessidade disso aqui? Nenhuma. Não tem necessidade. Existe aqui, está mostrando para vocês, mas assim, o uso dele, certo, não tem necessidade. Agora, este aqui, é legal, porque, quando eu coloco série paralelo, série paralelo, 200, paralelo aqui, vai para o text. Qual a vantagem? Eu diminuir bastante a minha tensão, mas, eu vou ter uma corrente alta. Isso é bom. Isso é bom. Essa corrente alta é interessante. Aqui tem um x, porque, porque não dá para fazer isso, gente? Não posso, não é legal, de jeito que não dá. Para algo muito distorcido, não fica legal, não funciona, por isso que não dá. Eu vou ter esse x aqui. Tudo bem? aqui eu tenho polaridades diferentes, olha, tem a mesma polaridade, polaridades diferentes, aqui, impossível, não pode ser feito esse tipo de coisa, ok? Vamos lá para frente. Aqui, eu tenho uma outra situação, que está paralelo, é sério, paralelo, paralelo, com polaridades, mesmo polaridades. observa que aqui, vai para frente, e vai para trás. Qual a vantagem disso aqui? A vantagem, quando eu falo dessa maneira, eu consigo, se por um acaso, um dos meus transformadores é desligado, por um acidente, ou mesmo eu quero desligá-lo, eu vou conseguir fornecer energia para quem necessita. Eu tenho esse processo. Então, isso aqui, é a melhor ligação que você pode fazer, porque eu vou conseguir uma corrente maior, e, com esses, circuitos ligados em paralelo, caso um deles, não funcione, ele vai continuar ainda funcionando, por toda a sua extensão, e não vou ter perda de energia, não vou ter bloqueio de energia, vai ser bem organizado isso. Tudo bem, aqui são as combinações possíveis, para isso aqui, seria, 200 para 20, 200 para 10, 100 para 20, ou 100 para 10. Tudo bem? Show de bola, porra, que coisa legal. Muito simples. Vamos lá para os nossos exercícios. 1, 2, 3, teste. Então, pessoal, vamos para os nossos exercícios. Olha só, esse transformador aqui, é um monofásico, de 15 KVA, 2300 volts, 230 volts, ou seja, em um abaixador. Vamos apresentar os seguintes dados, esse dado em vazio, e esse dado em curto circuito. Ele quer calcular, o rendimento desse transformador, com o fator de potência, de 0,8, em avanço. Beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta, com os dados em mãos, tanto em vazio, quanto em curto, vou iniciar, vendo que o seguinte, que o rendimento, o que ele quer, é potência de saída, sobre a potência de entrada. Lembrando que a potência de entrada, é a potência de saída, mais as perdas. Certo? Ok. Então, eu tenho que fazer o quê? Fazer o cálculo da perda, que é o núcleo mais clórico. Lembrando que, a saída, é o valor do S nominal, multiplicado pelo fator de potência, onde o fator de potência, foi dado lá atrás, anunciado, de 0,8. Portanto, eu vou multiplicar esse 15kVA, esse S é a potência aparente, potência aparente nominal, 15kV08, que dá 12kW. Por isso, você tem que lembrar que, a potência em vazio, a potência do núcleo, é a potência em vazio, vezes a tensão nominal. O que ele já me deu, 50 watts. E, a potência do cobre, ele já me deu aqui também em conto, 180. Certo? Ok. Então, vou pegar, 12k, 12k mais 50 mais 180, que é do cobre, e do núcleo. Vou explicar para o 100, e encontrar um valor simples, de 98.11. Putz, tranquilo, 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 pessoal, tranquilo. Vamos lá para o 2? Olha só. Na figura desses dois, você tem que verificar o seguinte. Eu tenho, um sistema, um gerador de 480V, ligado a um transformador ideal, de 1 para 10, uma linha de transmissão, um transformador abaixo do ideal, de 20 para 1, e uma carga. Está aqui. A impedância de linha de transmissão, é de 20 mais J60. E a impedância de carga, 10 ângulo 30. Os valores de base escolhidos, para o sistema, que se aplastar em alguns, e 10k em A. Beleza. Encontre a tensão, corrente, a impedância, e a potência aparente, todos de base, em cada ponto, do sistema de potência. Depois vamos ter que converter o sistema, em um circuito equivalente por unidade, unidade, ou detalhe por unidade. Encontrar a potência fornecida, a carga nesse sistema, e encontrar a potência perdida, na linha de transmissão. Bora lá? Vamos lá. O primeiro ponto, que eu tenho que analisar, é, na região, gerador, 480 volts, e a potência, aparente, 10kVA, de modo que, eu vou ter isso aqui, 10kVA, 10kVA, dividido por 480 volts, 20,83 amperes, 480 volts, dividido por 20,83 amperes, da base, eu encontro o primeiro Z, eu sou até base 1, agora falta o Z, base 2, só que eu vou ultrapassar, para um transformador, de 1 para 10, por isso, 480, o 0,1, 4.800, ou seja, 10kVA, 4.800, 2,033, ou seja, eu tenho, o Z de base, 23, 0,34, 0,4, é onde eu moro, é? É, eu não tenho opção não, mas tudo bem, vamos lá, faço isso aqui, a relação de espiras, do T2, é 20 para 1, então, 4.800, dividido por 20, eu vou encontrar, 240, porque, no B base 2, 4.800, e aí, eu encontro, 10kVA, ou 240, 40, 40, 1,67, dividindo isso, eu encontro, Z, base 3, então, vamos guardar esses números aí, guarda esses números, que vai ser bem utilizado, vamos para a letra B, o que é a letra B? qual vai ter o sistema de potência, e o sistema de unidade, beleza, 480, ou 480V, eu encontro, 1, ângulo 0, por unidade, e aí, a impedância, vai ser 20, mais J60, que era de linha, dividido pelo valor, de 2.304, de onde vai ser 2.304? Ah, vamos voltar, aqui, seja base 2, eu estou na linha, por estar na linha, esse valor, encontro esse número, por unidade, então, a impedância de carga, também, vai ser, este 10, ângulo 30, certo, dividido por 5,7,6, esse 5,7,6, ele surgiu, da C de base 3, C de base 3, certo, e esse 10, ângulo 30, lá no início do exercício, nós temos, nós temos isso aqui, 10, ângulo 30, que é a carga, o Z de carga, entendido essa parte, eu consigo, calcular, o Z de carga, por unidade, então, está aqui, e o desenho, é justamente esse, muito bom, na letra C, nós temos o seguinte, letra C, nós vamos fazer, o cálculo da corrente, que incluem por unidade, então, 1, foi aquela tensão, por unidade inicial, esse 0,087, J, é, referente, a isso aqui, 0,087, eu tenho o Z de linha, depois eu tenho o Z de carga, transformo esse Z de carga, em cartesiano, em cartesiano, posso somar, somado, transformo em polar, novamente, para fazer a divisão, até o ângulo, pronto, agora, eu pego, esse, somente esse valor, da expressão do ângulo, nesse momento, multiplicando por 1,503, que é o RPU, esse RPU, foi visto, nessa transformada aqui, transformado esse número, eu consigo o RPU, agora sim, vamos para frente, beleza, agora, para fazer esse cálculo, da potência de carga, eu tenho que multiplicar, a potência de carga, por unidade, e essa potência, aparente da base, como eu já tenho a potência da base, que é 10 mil, encontro esse valor, então a potência perdida, vai ser, essa mesma corrente ao quadrado, o 0,087, que é referente, aqui, do, do cobre, certo, da linha, e também, eu tenho que fazer a mesma continha aqui, aqui foi do, desse valor, 1,503 aqui, referente ao, a potência de unidade, e esse outro, referente a esse aqui, por quê? porque esse Z total, esse Z total, eu tenho, a partir da linha, e da carga, a linha, eu utilizo 0,87, para fazer esse cálculo, em seguida, eu uso, o R de linha, que é esse aqui, 1,5, 1,5, 3, e aí, eu encerro, bom, esse exemplo 3, você vai precisar voltar, no vídeo anterior, que esse aqui é o nosso, nossa aula 3, o exemplo 2, da aula 2, desculpa, essa aqui é a aula, número 4, no exemplo 2, da aula 3, tivemos esse mesmo exercício, onde, eu calculei todos esses valores, e aqui ele me pede, utilizando, as pessoas, as ações nominais, do transformador, do sistema de base, então, esse aqui, já foi encontrado lá, esses valores aqui, 159, 38,4, foi encontrado, naquele exemplo 2, pronto, é só dividir, por unidade, e eu baixo os valores, pelo por unidade, e aqui, você pode ver o exemplo, o x é 12, o rc, 49,7, esse 0,12, é referente ao c, e esse x, aqui, tudo bem? Vamos lá, meu povo, no exemplo 4, no exemplo 4, temos um transformador, de 15k beta, de 23430, com esses dados, a vazio, e aqui em curto, ele quer, encontrar o circuito equivalente, ao lado de alta tensão, bom, esse a, é fácil ver, que dá 10, e aí, eu posso, utilizar o arco, o cosseno, do p, vz, v, vz, e vz, só lembrando, que todos esses dados, foram dados aqui, vz, i, vz, vvvz, aqui não é v, tá pessoal, é um p, que é um p, que é a potência, tá, calculando esse ângulo, eu chego a 84 graus, assim, a diminância, eu consigo, também, lá do i, c, que é 2,1, 230, acho, essa diminância, beleza, bom, referido ao secundário, eu pego, esse valor de 1, e vou dividir, por esse meu valor, encontrado, de maneira cartesiana, tanto, a parte real, e a parte imaginária, em seguida, eu posso calcular o ângulo, de acordo com, o vcs, bom, deixa eu retornar aqui, o exercício, aqui nesse quadro, que são dados, para o curto circuito, ok, e para esse curto circuito, eu vou ter, esse valor de 45,04 graus, beleza, assim, o meu z, ficará igual, a este número, forma cartesiana, e os elementos de série, o R, equivalente, 4,45, a parte real, 6,45, a parte imaginária, né, tem, calculando, o A ao quadrado, quando o A, ela é 10, chega a esse número de 65, e, o xm, no valor de 11, eu tenho 11, 75, 4,45, J45, beleza, meu povo, agora, eu consigo finalizar, tudo isso aqui, obtendo o circuito equivalente, geral, certo, beleza, agora, vamos calcular, esse por exemplo secundário, o representário, que é a potência, aparente, dividido pela tensão, 230, cuidado lá, ao qual o VP, eu tenho que usar, esta equação, eu já tenho todos os valores, é só você retornar o vídeo, que vai verificar, tudo isso aqui, agora você pode estar em dúvida, de onde apareceu, esse mesmo 76,9 graus, isso é fator de potência, como eu sei que eu estou atrasado, ele vai ficar negativo, se ele fosse adiantado, seria positivo, se ele fosse no tempo, esse fator de potência, seria 1, tudo bem, bom, usando todas as equações, essa equação, aqui, com os valores, que foram calculados, nos sites anteriores, eu chego, 274,85, ângulo, 0,40, a regulação de tensão, o restante, é, 2,1, eu pego, esse valor calculado, menos 130, dividido por 130, vezes 100, agora, o que nós vamos fazer, nós vamos fazer, para o fator de potência, igual a 1, ou seja, como eu disse, o ângulo 0, mesma equação, chega a esse número, onde eu encontro, 1,28, ou seja, vamos lá pessoal, 2,1, quando eu estava atrasado, 1,28, quando está o fator de potência 1, e quando está adiantado, observa que o ângulo é positivo, e nós vamos ter, um valor de, menos 0, 0, com a atitude de 62%, beleza? E aí, eu tenho esses três, diagramas fasoriais, tanto o atrasado, o adiantado, e, de maneira resistível, regular, que é o indutivo, o capacitivo, e o resistivo, todos os números, aqui, de acordo com, o que foi encontrado anteriormente. Perfeito. Lá na parte, que você vai encontrar a eficiência, quase a perda do cobre, pego a corrente, multiplico ao quadrado, pelo resistor equivalente, encontro, 139 watts, e aqui, a potência de núcleo, vai ser, o Vp, dividido por A, só que ao quadrado, né? Encontrando esse número, aí, eu tenho tensão de saída, e, em seguida, a tensão de saída, vai me dar 12 mil watts, portanto, o meu rendimento final, vai ser, 189, 52,5, que é a potência do cobre, potência do núcleo, potência, de entrada, saída, desculpa, tudo isso, dividido, que me dá, 98,03%, e assim, fica, bem tranquilo, de se entender, e eu aqui, meus queridos, eu encerro, essa nossa aula, de número 4, vou sair, você pausasse, cada um dos vídeos, anotasse, anotasse, é sempre bom escrever, é sempre bom, é escrito, anota, você vai ter um aprendizado, muito maior, e eu te espero, na aula de número 5, tudo bem? Um grande abraço a todos, sucesso, bons estudos pessoal, tchau!